Um homem veio do além, com os poderes mais profundos, pois imita a sua força que criou só para si o seu mundo, o seu mundo que ninguém pode mais virar. Seu painalho é de revolta, suas ordens são de ódio e a morte não importa. Homens sem Deus, sem fé, sem amor, não teme a ninguém nem mesmo a dor. Seu nome grauante e profundo, Zé do caixão, Zé do caixão. Seu êxito estremece o mundo, não tem coração, não tem coração. Que triste é tudo assim, amor, não tem religião. É estranho, é muito estranho, viva o caixão. Que triste é tudo assim, amor, não tem religião. É estranho, é muito estranho, viva o caixão. Onde sangue, onde sangue? Onde sangue, onde sangue? Morte e solidão, morte e solidão. Morte e solidão, morte e solidão, morte e solidão, morte e solidão. Não vá detrás de mim o som e sua dor, não tem um destino, sua briga é amador. Não vá detrás de mim o som e sua dor, não tem um destino, sua briga é amador. Entregue ao vento, não tem mil além, não ouve o lamento, não ajude a ninguém. Fiz do caixão e da superstição, trazendo como amigo a sua solidão. E a sua imagem faz filho o tempo, e na sua passagem do azeite o tempo. Ele sabe o que quer, não aceita defeito, procura a mulher para um filho perfeito. Desista seguro, não ter outro igual, pois quer no futuro ser homem mortal. Zé no caixão, Zé no caixão, Zé no caixão. Zé no caixão, Zé no caixão. E o seu pai, o seu pai, o seu pai...